Vem aí o Anuário Brasileiro de Live Marketing 2019. Leve, interativo, moderno e inovador. Em sua 8ª edição, abrimos espaço para a temática da diversidade, com o objetivo de compreender a sua importância e inclusão na nova comunicação. E, é claro, com a participação das melhores agências e fornecedores do mercado. Além de artigos especiais, premiações, sondagens sobre o segmento, aplicativo e a comemoração dos 20 anos do Prêmio Caio. Saiba como participar no site www.promovil.com.br Realização Promovil